Oi, hoje eu vou louvar ao Senhor, dependente, uma canção muito linda, canção e louvor vale a pena você ouvir e curtir esse vídeo, vamos lá? Amo louvar ao Senhor Ai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem Tua misericórdia e que eu dependo só de Ti Posso perceber Tua mão em cada detalhe da minha história E que tens cuidado tão bem de mim Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te entregar o melhor de mim Estou aqui pra servir e entregar minha adoração E reconheço que não mereço nenhum segundo da Tua atenção Mas onde irei se só você tem o que dar vida pro meu coração? Sou carente Sou dependente De Ti, Senhor Totalmente dependente do Senhor Pra tudo E você, é dependente do Senhor? Sou dependente Sou dependente Pra viver Pra correr Pra ser Pra ter Pra ver Pra sentir Pra saber Pra andar Pra parar Pra louvar Exaltar Glorificar o Seu nome Eu sou dependente Para ir Para vir Pra descer Pra subir Pra falar Pra ouvir Eu sou dependente Pra chorar Pra tocar Pra falar Pra falar Pra falar O nome DEle Pai, hoje eu vim dizer Que não posso viver Sem Tua misericórdia E que essa igreja depende De Ti Posso perceber Tua mão Em cada detalhe Da nossa história E que tens Cuidado Tão bem Da Tua atenção Mas onde irei Se só você Tenho que Dar vida Pro meu coração Sou carente Sou dependente De Ti De Ti, Senhor Meu guarda Fiel Farol Que me mostra O rumo do céu Minha vida Meu ar Meu maior amor É você, Senhor Estou Estou aqui Estou aqui Pra servir E entregar Minha adoração E reconheço Que não mereço Nenhum Segundo Da Tua Atenção Mas onde irei Se só você Tenho que Dar vida Pro meu coração Sou carente Sou dependente De Ti, Senhor De Ti, Senhor De Ti, Senhor De Ti, Senhor Esse louvor Especialmente Para meu pai Luiz Carlos Pauluc Minha mãe Elizabeth Dias E todos Os meus irmãos Sobrinhos Que Deus abençoe E abençoe A nossa nação Bem-aventurada É a nação Cujo Deus É o Senhor Então Que nós possamos Ser totalmente Dependente De Jesus Cristo Porque aquele Que tem meu Senhor É bem-aventurado Feliz é a nação Cujo Deus É o Senhor Deus abençoe Nosso país Deus abençoe Toda a família Brasileira Em nome de Jesus Tchau